Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui trazendo para vocês do galpão. Curta pessoal esse vídeo para quem não é inscrito ainda, já vai se inscrevendo para ajudar com certeza o canal a crescer cada vez mais, tá bom? Hoje eu vou responder alguns inscritos aí que me perguntaram sobre o famoso radia. Existem pessoas que colocam aquelas barras laterais, né? Colocam ele para baixo e tem algumas pessoas que já colocam para cima, mas não sabem o porquê. Por que que isso acontece? Ah, eu prefiro porque todo mundo me ensinou dessa maneira e sigo fazendo. Eu vou falar um pouco aqui, gente, de uma forma bem simples para que todo mundo consiga entender, tá? Eu sei que me acompanham alguns engenheiros, quanto me acompanham também ajudantes, mestres de obras e tudo. Então que fique uma forma prática de mostrar para vocês. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês da fundação aqui que a gente está fazendo, tá? Tem alguns detalhes ainda para fazer, mas exatamente eu peguei agora aqui na obra para poder mostrar para vocês, tá bom? Aqui, olha, a gente já tem o lastro aqui feito dela. Esse lastro nós estamos seguindo o projeto de 10 centímetros, ok? Então, a gente sempre está fazendo o que? O lastro um pouco maior, tá? Aqui vai entrar a caixaria da sapata, que dentro do projeto também tem as medidas dela, da caixaria dela. E ali vocês podem reparar que como a gente está fazendo de estrutura metálica, ficou mais fácil a gente já colocar ele junto com o radier, tá? O radier, ele nada mais é do que uma armadura de flexão. Então, quando é uma armadura de flexão, aqui a gente chama de armadura de flexão de sapata. Muita gente chama de radier. O radier, propriamente dito, ele é uma armadura de flexão. Então, a armadura de flexão, ela sempre tem que ficar embaixo, na parte de baixo, tá? Quando você vira esse chamado radier, né? Quando você vira ele numa sapata, que você coloca os ganchinhos dele para baixo, automaticamente ele não encosta com o lastro do concreto. Por exemplo, eu tenho o concreto aqui, eu tenho o lastro do concreto aqui. Se eu não coloco ele encostado com os ganchos dele para cima, ele encostado aqui, ele não vai estar trabalhando a flexão. E o radier, a função dele é trabalhar a flexão. Quando eu viro ele, coloco ele para baixo, onde as garras dele ficam só encostadas no concreto, eu tenho todo esse espaço aqui que ele vai ser preenchido somente com concreto, não tem armadura. Então, na realidade, ele começa a fazer efeito de compressão e não de flexão. Então, pessoal, é essa a dica que eu quero dar para vocês, tá? Isso vocês têm que seguir, porque realmente isso prejudica e muito a fundação de vocês. É claro que, ah, Tatiana, eu sempre fiz assim e nunca deu problema. Sim, você nunca deu problema, às vezes uma pouca carga que está sobre ela. Às vezes as pessoas também falam assim, olha, Tatiana, mas eu sempre fiz assim, mas eu tenho um pavimento e nunca deu problema, realmente, nunca deu problema. Mas quando você for construir um segundo pavimento, pode ser que tenha problema. Por quê? Porque você está colocando o dobro da carga em cima daqueles pilares. Nós, como engenheiros, chamamos armadura de flexão de sapata, tá? Mas não tem problema nenhum. A gente também, dentro de um canteiro de obras, né? Que a gente precisa falar também a linguagem aí do pessoal que trabalha, dos profissionais que trabalham aqui, que senão eles não vão entender. Vamos dizer que a gente chega numa obra e fala assim, olha, pegue a armadura de flexão de sapato. Muita gente não vai entender. Então a gente também pode ser humilde o suficiente para poder chegar para eles e pedir, olha, pega o radia, mas coloca dentro aí, assim, né? Segue esse padrão. Vai ter alguns que vão criticar, principalmente vocês aí recém-formados, ou que nunca pisaram no canteiro de obras. Vai chegar na obra, vai ter gente questionando. Poxa, por que eu tenho que colocar assim? Eu sempre coloquei de outro jeito, enfim. E tenta ensinar dessa forma mais simples para eles, para que todos eles possam entender e realmente aí o trabalho ficar bem executado. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, não esqueçam. Assiste lá nas redes sociais, Instagram, Facebook, Engenharia Feminina. Curte o canal, comente, compartilhe, que está ajudando muito o canal a cada vez mais crescer. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!